Na sequência, a gente tem uma longa citação, que é essa citação número 14, que mobiliza, a gente não vai ler ela na íntegra, eu peço para vocês lerem depois, mas que alerta o leitor de que a diáreses, o método da separação e da divisão, está sendo aplicada aqui. Porque, afinal de contas, toda essa capacidade do dialético de discernir as diferenças e as diferentes relações no plano eidético, é uma aplicação da diáreses, que foi inicialmente no diálogo aplicada aquelas divisões, várias, com a ambição de definir o sofista, e todas malogrando nessa tarefa, que é agora aplicada diretamente para as ideias. E aqui, o que mais interessa para nós, é essa observação de que a diáreses, aplicada às ideias e às suas diferentes relações, explicita para nós, tanto uma compreensão intencional, intencional com S, das ideias, que digamos que, em outras palavras, seria uma compreensão das ideias e de suas instâncias internas. Que é quando uma ideia ou forma se divide em espécies. Que é quando outras formas inteligíveis constituem uma estrutura em árvore, de sua definição. Só para não deixar aqui de fazer a menção, mais uma vez, notável o quanto, eu disse isso na aula passada, a árvore de Porfírio está se apropriando também da diáreses platônica daqui do diálogo sofista. Essa compreensão, então, em árvore, é uma compreensão que os comentadores chamam, e que eu acho que bem podemos compreender, como intencional das ideias. Porque há também uma compreensão extensional delas. Uma divisão extensional, segundo a qual, a divisão de uma forma em instâncias, essas instâncias seriam as outras ideias que participam dela. não constituem espécies, não assambarca espécies no interior de um gênero ou conjunto maior. A partir daqui, nós iremos nos concentrar um pouco mais no gênero do outro, porque o gênero do outro também é chamado, por Platão, de gênero do não ser. O gênero do outro é como Platão redefine o não ser como sendo. O não ser é redefinido como diferença inteligível ou alteridade inteligível e é a condição de possibilidade da participação horizontal. O contexto de emergência, de volta, na verdade, de retorno do problema do não ser no diálogo e que agora será reinserido na reflexão da comunidade de gêneros supremos, se dá diante da dificuldade de se distinguir o filósofo do sofista. O que é apresentado em 254a é que o motivo da dificuldade de se discernir o filósofo do sofista não é o mesmo motivo para um e para outro, porque o objeto próprio do filósofo não é o mesmo objeto do sofista. Mais precisamente, o objeto próprio do sofista é o não ser. E, tanto num caso quanto no outro, é difícil se vislumbrar um e outro, o filósofo e o sofista, em função do lugar em que eles, por assim dizer, se encontram, ou, no caso do sofista, se refugia. Assim como é difícil vislumbrar o ser, assim como o ser parece claro como o sol que obscurece a nossa vista, o não ser também é um lugar de difícil visão em função da sua própria obscuridade. Por isso, em 254a, o estrangeiro nos diz o sofista se refugia na obscuridade do não ser. Aí se adapta a força de aí viver. E é a obscuridade do lugar, do lugar em que o sofista se encontra, que se deve o fato de ser difícil alcançá-lo plenamente. E, inversamente, também é difícil de discernir e definir o filósofo em função do lugar para o qual ele se dirige, que é a forma do ser. E o resplendor da região do ser torna difícil a visão do filósofo. Pois, leio passagem de 254a para b, os olhos da alma vulgar, os olhos, por assim dizer, interiores do pensamento, não suportam com persistência a contemplação das coisas divinas. Ao dizer isso, já está presente no diálogo, embora de maneira consideravelmente tácita, já está presente no diálogo a explicitação da condição de possibilidade do discurso falso. não deixemos de nos recordar que um dos fios condutores principais de todo o diálogo sofista é o fio condutor estabelecido pela aporia que é uma aporia que se manifesta, a aporia da imagem se manifesta, tratamos disso na aula passada, como aporia do não ser. E é daí que essa aporia se desdobra em cinco aporias, conforme também tratamos na aula passada. A aporia da imagem, resumidamente, consiste no fato de a imagem constitutivamente ser ou não ser. porque, afinal de contas, a imagem só é a imagem porque ela não é o original. Uma imagem só pode ser definida como tal porque ela não é. E, no entanto, ela é há um só tempo alguma coisa. Foi daí que se desdobrou toda a digressão ontológica do diálogo após o fracasso das seis tentativas de definições do sofista. Importante sempre a gente ter essa clareza de conjunto argumentativo de todo o texto, de toda a obra. Inclusive como cuidado metodológico para vocês, nas dissertações, nas teses de vocês, porque o que é mais comum e frequente em dissertações e teses é um trabalho que se confunde com uma colagem. O pós-graduando recorta passagens de diferentes contextos, de diferentes obras, às vezes de diferentes autores, justapõe todas e supõe que aquilo funciona. E não tem a mínima clareza do contexto argumentativo de onde essas passagens foram isoladas. Então, vamos ter sempre esse cuidado também metodológico de tentar compreender a ambiência argumentativa do problema filosófico. Então, foi essa a ocasião da digressão ontológica que aqui nos conduziu para o estabelecimento de uma comunidade de gêneros supremos e agora para a necessidade de conceber a existência do não ser. porque, para recapitular o lugar onde o sofista se refugia, o não ser, e é somente em função da existência do não ser, melhor considerado como gênero do outro, como diferença inteligível, e que, por sua vez, é o que concede alteridade inteligível entre as ideias, e por isso o gênero do outro, o gênero chamado de totateron, é um gênero vogal, é uma forma vogal participada por todas as demais formas, ele é também a condição de possibilidade do falso da imagem e do simulacro, observem o quão extraordinário é o percurso argumentativo do diálogo platônico para capturar o sofista e tentar expulsá-lo da cidade, há essa dimensão ética e política também na obra de Platão afinal de contas, podemos dizer resumidamente que foi em função de uma incapacidade de discernir diferenças inteligíveis entre realidades e termos que a filosofia foi expulsa da cidade com a condenação à morte do filósofo, com a condenação à morte de Sócrates. Então, sem dúvida, há essa dimensão também ética e política no diálogo sofista. A nossa citação número 15 chama atenção para isso. Novamente, o Marcelo Marques nos diz, abro aspas, o não ser rumo ao qual se refugia o sofista permanece impuro na medida em que não serve para delimitar verdadeiras diferenças. Notem, se há verdadeiras diferenças é porque há, então, também falsas diferenças. porque não é tomado, o não ser não é tomado em uma busca do ser, porque não é utilizado como meio de conhecimento. O não ser do sofista, o que quer dizer que é como o sofista pretende se apropriar do não ser, mas para fazer isso, o não ser precisa existir, porque se o não ser fosse nada, o sofista nada conseguiria fazer, por isso o não ser é a condição de possibilidade da falsidade, da imagem, do simulacro. O não ser do sofista, aquele que é recusado pelo dialético, permanece impuro, porque não produz oposições dinâmicas, porque permanece isolado em sua falta de acesso. Ele não age dialeticamente. Sua ação não carrega diferenciações que tornam possíveis comunicações. O tema da dificuldade reaparece para fazer a ligação entre o filósofo e o sofista, distinguindo-os. Todos os dois são difíceis de discernir, mas se, por um lado, as dificuldades são objetivamente bem distintas, por outro, subjetivamente, são da mesma natureza. Sua diferença é relativa a seus objetos. O sofista é difícil de ver por causa da obscuridade do não ser, no qual se oculta. O filósofo é difícil de ver por causa da luminosidade excessiva do ser, ao qual se liga. Mas, além de seus objetos que se opõem e que os opõem, a dificuldade deriva também da incapacidade dos olhos da alma, da insuficiência do aparelho psíquico humano, que não tem firmeza suficiente, nem estabilidade, nem resistência para enfrentar um encontro direto com o que é divino. Ele precisa de desvios. Ele precisa de desvios como, por exemplo, para tentar preparar o aparelho psíquico humano, ele precisa de desvios, por exemplo, como os que aconteceram ao longo já do diálogo sofista de exercício de pensamento a partir de imagens, de exemplos pequenos antes de enfrentar o tema, o problema maior, o tema grandioso, como houve logo nas primeiras páginas, com a preparação da inteligência psíquica por meio da tentativa de definir a pesca com o anzol, a aspa liêutica, preparatória para tentar definir o que é o sofista, um tema muito mais complexo que até agora ainda não foi concluído. Bem como também vimos agora há pouco esses desvios, esses exercícios propedeuticos da inteligência humana por meio das imagens, das relações entre as letras e os tons musicais antes de abordar o tema grandioso da comunidade de gêneros. E a partir então da sessão intitulada aqui na edição dos pensadores de os gêneros supremos e suas relações mútuas a partir de 254b mas precisamente em 254c o tema ou o problema da existência do não ser é apresentado com todas as letras. para enfrentar então esse problema agora notem que então é aí que há a passagem no interior da digressão ontológica do ser para o não ser ou de retorno ao não ser. Para tanto o estrangeiro discrimina algumas formas que nos parecem as mais importantes as quais já sabemos quais são. ele estabelece cinco gêneros supremos o ser o repouso e o movimento e na sequência mais dois gêneros supremos que são por assim dizer deduzidos a gente pode enxergar um raciocínio dedutivo na disposição dos cinco gêneros supremos que são os outros dois gêneros vogais o mesmo e o outro. Rapidamente a dedução se dá a partir daqui de 254C em função de haver os gêneros do ser do repouso e do movimento em função de o repouso e o movimento participarem do ser mas entre si repouso e movimento não poderem participar um do outro porque são contrários e em função de repouso e movimento por serem contrários e por não serem o ser embora participem do ser precisarem ter cada um uma identidade é que é necessário deduzir a existência do gênero do mesmo que confere essa identidade que torna cada um em si mesmo o que é ter a sua própria usia bem como se deduz a necessidade da existência do gênero do outro em função de haver uma alteridade como contrários entre movimento e repouso mas também há uma alteridade embora não de contrariedade entre o repouso e o movimento e o ser muito sinteticamente e de maneira muito apressada é esse o movimento dedutivo para estabelecer os cinco gêneros supremos isso poderia só isso poderia ser tema de uma tese de doutorado inteira eu estou aqui resumindo consideravelmente assim o que mais nos interessará agora é o estabelecimento do gênero do outro e nos importa esclarecer o vocabulário que Platão utiliza para dizer o outro como gênero supremo e o outro como alteridade entre as ideias vamos conferir isso aqui na citação 16 que no caso eu apresento a tradução do Marcelo Marques mas é a passagem de 255D o estrangeiro diz e então o outro olhem o que ele chama de outro Tó Sáteron o outro deverá ser contado como uma quinta forma é o último movimento de dedução da quinta forma suprema ou será necessário entender a ele e ao ser o ser já foi estabelecido como forma suprema como dois nomes que servem a um gênero único teteto talvez o estrangeiro mas concordarás creio que dentre os seres um se expressam por si mesmos autá catautá e outros unicamente em alguma relação com outros prós alá esse vocabulário essa expressão por vezes será aplicada também para se referir não ao gênero do outro porque o termo privilegiado para o gênero do outro é Tó Sáteron mas prós alá são todas as demais ideias que serão uma das instâncias do gênero do outro porque lembremos-nos como forma vogal todas as ideias participam também do gênero do outro T.T. tu diz evidentemente aí o estrangeiro ora o outro notem aqui ele usa outro termo grego para dizer o outro Tó Éteron se diz sempre relativamente a um outro Éteron não é? certamente isso não se daria se o ser Tó e o outro Tó Táteron são os dois gêneros supremos do ser e do outro não fossem totalmente diferentes notem que eu posso dizer que o ser é outro do que o gênero do outro mas quando eu disser que o ser é outro eu preciso chamar o ser de Tó Éteron quando eu disser que o gênero do mesmo é outro do que o gênero do outro e que eles não se confundem eu tenho que chamar o gênero do mesmo de Tó Éteron como o outro do gênero do outro Tó Táteron isso não se daria se o ser e o outro não fossem totalmente diferentes supondo-se que o outro participasse das duas formas como acontece com o ser não poderia acontecer que a um dado momento houvesse um outro que não fosse relativo a outra coisa um esclarecimento as duas formas a que ele se refere aqui é algo que causa muita discussão entre os comentadores que seria essa compreensão a forma do mesmo estaria sendo expressa aqui por daqueles que se expressam por si mesmos e outros em alguma relação com outros seria já de participação no gênero do outro mas isso causa muita discussão é controversa essa passagem de todo modo é a isso que ele se refere supondo-se que o outro participasse das duas formas como acontece com o ser poderia acontecer que a um dado momento houvesse um outro que não fosse relativo a outra coisa notem quanto aqui ele explora só o vocabulário do éteron ora já vimos perfeitamente que tudo que é outro éteron tudo que é outro então não é o gênero do outro porque se fosse o gênero do outro seria to sateron tudo que é outro todas as outras ideias só o é por causa de sua relação necessária a outra coisa é uma multiplicidade de relações de alteridades entre as formas aqui logo na sequência a nossa citação 17 é um comentário a respeito disso que acabamos de ler então explicando melhor diz o Marcelo Marques a gente leu a tradução dele né a tradução que proponho é esta tradução que lemos significa que a forma do ser e a do outro diferem completamente porque as instâncias do outro são sempre pros heteron a diferença entre o ser e o outro reside no fato de que o ser participa das duas formas o ser participa das duas formas porque ele é tanto pros halá que existe em relação ao outro como ele é altá cataltá que ele se diz por si mesmo e que o outro participa somente de uma das duas formas isto é das formas dos seres pros halá ou seja dos seres que só se definem por meio de uma relação com outro seres melhor dizendo formas né há comentadores que consideram que isso se aplica simultaneamente tanto ao plano eidético como ao plano físico que isso se aplica tanto a formas que participam do outro que só se definem por uma relação com o outro por uma relação de alteridade do outro observem aqui o quanto Aristóteles tirar consequências disso a partir da categoria de relação e há outros seres que se definem por si mesmos que não necessitam ser definidos em relação com outro mas que subsistem digamos por si mesmo os seres que só se definem por uma relação de alteridade são instâncias dos outros são sempre os seres prós halá os seres que se definem por si mesmos não são instâncias do outro não são por assim dizer subsumidos interiormente pelo outro embora precisem ser sempre envolvidos exteriormente pelo outro mas são seres então katautá que se dizem se definem por si mesmos então continuando aqui a leitura final da citação 17 a demonstração dessa diferença é portanto desenvolvida referindo-se às instâncias dessas formas em particular as da forma do outro aí acho que vale a pena a gente já seguir na nossa citação 18 porque ela continua comentando esse ponto leio neste sentido preciso os seres estão sendo visados de dois modos diferentes sem que se trate necessariamente de uma divisão em espécies isso é sempre importante distinguir claro que há divisões em espécies entre as ideias também mas há relações de participação que as ideias envolvem umas as outras por fora envolvidas por fora exteriormente que não subsume outras ideias no interior de um gênero maior e aí ele vai distinguir então os dois modos diferentes com que os seres devem ser compreendidos no plano eidético os que são ditos neles mesmos altá cataltá mas que também podem ser com relação aos outros notem não é porque algo se define por si mesmo que ele não pode ser definido em relação ao outro também e os que são ditos sempre e exclusivamente não podem ser ditos de outro modo mas só podem ser ditos com relação a outros seres notem aqui a sobreposição mais uma vez do plano ontológico com o plano predicativo os são ditos aqui né seriam legestai vai aparecer aqui com todas as letras a questão é formulada em termos de nomes ou nômata e de diferentes modos de se dizer legestai mas sabemos que o que está em jogo é mais do que o mero nome ou um modo de falar e que se trata de estabelecer e distinguir formas mas que só possamos fazê-lo através do exame do modo pelo qual falamos dela eu gosto muito desse comentário de observar claramente isso que a gente só pode distinguir só pode distinguir as relações entre o plano das ideias no plano eidético a partir de distinções mas que por sua vez não são as mesmas distinções e relações que distinguimos no plano linguístico me parece eu particularmente tenho a posição de que uma abordagem desconsiderando problemas de predicação é uma abordagem bastante inconsistente eu acho que eu vou tirar o meu vídeo que eu tenho a impressão que começou a falhar a gravação o mestre você pode repetir essa sua última colocação por favor repito claro eu eu disse na verdade uma posição minha interpretativa e é a posição desse comentador também o Marcelo Marques de que uma abordagem da teoria das ideias sem uma abordagem de problemas de predicação sem uma abordagem podemos dizer da forma lógica é uma abordagem bastante inconsistente da teoria das ideias e que corre o risco inclusive de compreender a teoria das ideias menos como uma teoria filosoficamente consequente e mais como uma teoria religiosa então continuando então a leitura da citação 18 na argumentação que segue essas duas novas formas cujo estatuto é difícil de definir estabelecem modos de ser que diferenciam os seres em geral notem o quanto é uma ontologia geral que Platão faz estabelecem modos de ser que diferenciam os seres em geral modos de ser que são evocados para demonstrar a alteridade entre a forma do ser e a forma do outro repetindo a forma do outro pode ser chamada e é chamada também de forma do não ser é o modo como não ser existe para Platão e é nos limites deste objetivo preciso que se deve compreender o que diz o estrangeiro a posição dos seres altá e dos seres prós halá é antes de tudo uma estratégia demonstrativa por oposição ao estabelecimento de uma suposta cartografia ontológica é muito interessante essa observação nesse parênteses final Platão não estabelece uma cartografia ontológica nas ideias ou para se compreender as ideias o que seria uma cartografia ontológica seria o estabelecimento de jurisdições digamos que com fronteiras entre os seres mas com fronteiras limítrofes tais de não comunicação de não associação e não participação entre os seres é uma outra forma com que o Marcelo Marques se refere aquilo que anteriormente vimos também mencionado como cuidado para não projetarmos na teoria das ideias de Platão que foi expresso por meio daquele vocabulário atomístico da compreensão das ideias como elementos conforme o sonho que Sócrates tem no diálogo teteto uma cartografia ontológica seria também uma concepção atomística das ideias como se elas fossem atomizadas com fronteiras de não participação e não relação entre elas e aqui vamos ler já na sequência a gente já está bem no final da aula essa rápida citação 19 que aí é passagem do próprio diálogo sofista explicitando melhor essa compreensão do não ser como outro como gênero do outro que é condição de possibilidade da diferença inteligível e discursiva também diz o estrangeiro portanto devemos dizer que a natureza do outro é o top tateron é quinta entre as formas que escolhemos sim e nós diremos que ela está dispersa através de todas essas formas é uma forma vogal afinal pois cada uma delas é outra que as outras nota aqui ele não usa tateron tateron é inai tom halon a los aqui para se referir também a alteridade mas que não é o gênero do outro não por sua própria natureza mas por participar da ideia do outro aqui ideias tateron são elas são as demais ideias as demais formas que são outras nesse sentido de éteron elas participam da ideia do outro e são assim instâncias da ideia do outro todas as ideias são instâncias do outro mas nem todas as ideias são subsumidas pelo gênero do outro na forma de espécies do outro porque essas que são subsumidas como espécies no gênero do outro são aquelas que só se dizem prós halá que só se dizem em relação com o outro mas há outras ideias como éteron outras nesse sentido e também são instâncias do to táteron mas que não são subsumidas por ele mas que não